Um dos maiores problemas que o soldador enfrenta hoje em dia é o aterramento em peças cilíndricas. Ou porque fica escapando toda hora ou às vezes a gente não consegue envolver ali a peça por inteiro. Então pra isso nós temos uma solução agora que é a garra de aterramento ou cabo obra via imã. Então a gente consegue aterrar direto na peça ali e ter uma boa base de contato. Então pra isso eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer essa instalação no cabo obra, tá? Direto aqui no cabo obra e a gente vai utilizar uma Duramax 285 no modo eletrodo pulsado. Como a gente vai tá soldando aqui um tubo cilíndrico aqui, então a gente vai controlar o calor do começo ao final sem que o mesmo se fure. Vamos lá! Vamos lá!